Estamos de volta. E aí, olha só. Pessoal, quando entra essa música é porque chegou, sabe o quê? O momento skin. Vamos aproveitar, então? O horário nos permite. Vamos falar sobre fetiches. Ai, eu tô pronta. Boa. Ô, Juliana, você tem algum fetiche diferente? Tenho, assim, o meu fetiche é o homem lavando a minha louça, limpando a casa. É assim, me deixa bem molhada. Pelado, pelado? Não, só limpando mesmo. Então aproveita e faz uma faxina, né? Já que você gosta tanto, vai lá faxinar a tua casa. E pra quem tem fetiches mais convencionais ou não e quer curtir duas fantasias sexuais com estilo, é só usar skin, que além de ser ultra fina, ainda tem a linha Skin Coquetel, que são essas camisinhas com sabores inspirados em coquetéis famosos, ó. Dá até pra pôr na boca que você vai sentir tudo, viu? A camisinha é própria, especial pra você sentir sabor e prazer. E olha só que legal, eu até me inspirei fazendo uns drinks aqui com sabores de skin coquetel. Tem esse primeiro, de pina colada, que é de coco. Cherry Storm Eyes, que é de cereja. E passion daiquiri, de maracujá. Olha, tá vendo? Tá chique, hein? Chique, hein? E todo mundo pode conhecer os produtos skin, que é um melhor que o outro. Então aproveite e siga aí o Instagram da Skin. Tá aí, ó, arroba Skin Brasil. E hoje, toda a nossa plateia vai ganhar camisinhas skin. Tô com todo mundo aqui. Peraí que eu vou continuar a entrevista. Já, já, deixa eu ir lá. Estamos de volta com Anão Marquinhos. O Geraldo trabalhou muitos anos com você. E eu imaginei que ele saberia distinguir quem é anão e quem tá de joelho. Você é anão? Nanismo. Nanismo. Eu tenho nanismo. Não é anão? Não. Você não é anão, você tem nanismo. Tem nanismo. Quem tem nanismo chama como? Antes a galera usava essa categoria, anão. Hoje não é mais anão. É como? Nanismo. Nanismo. É a pessoa portadora de nanismo. Então, vamos lá. Quero saber se tem nanismo ou está de joelhismo. Vamos ver. E agora, número um. Dá um close. Não vai estar vendo onde. Esta pessoa... Ah, fecha a zoom dele. Fazer igual a Gustavo Lima. Dá zoom nesse negócio. Dá zoom, dá zoom. Anão Marquinhos. Mas como é que faz? Você é conhecido como anão Marquinhos. Porque na época o Google reconheceu assim, né? E aí a gente agora te chama de nanismo Marquinhos? Anão Marquinhos. Anão Marquinhos. É uma marca. A marca. É uma marca. É uma marca. Então, vamos lá. É a marca Anão Marquinhos. Vamos lá. Boa. Anão Marquinhos. Está de joelho ou é a marca? Pode falar, viado. Pode falar. Então, tá bom. É está de joelhos ou é viado? É isso que você falou. Então, você falou que eu posso falar que é viado. Não, viado. Ele falou isso. Não, viado mais. Você falou, Marquinhos. Como afetivo que fala. Como que fala? Homem afetivo. Homem afetivo. Eu não aguentei agora, cara. Essa foi boa. Vai lá. E aí? Está de joelho ou é anão? Não é anão. Não é anão, não. Está de joelho. Está de joelho. Pode vir para cá, número 1. Está dizendo que você está de joelho. Pode vir para cá. Se for anão, está de brincadeira. A cara está enganando muito. Às vezes a cara engana. Às vezes a cara engana. Pode vir para cá. Muito suspense. Não é anão, não. Vê, pai. De boa? De boa? Você está bom? Você é o Pedro. Sou o Pedro. Trabalha aqui no SBT? Trabalha aqui no SBT. Há quantos anos? Vai fazer cinco anos agora em janeiro. Cinco anos em janeiro. Você estava de joelho. Estava de joelho. Ele acertou. Acertou. Acertei, garantei. Você faz o que aqui no SBT? Trabalha no arquivo de fitas. Você trabalha no arquivo de fitas? O sarubo vai lá te encher o saco direto. Direto. O sarubo é viciado naquele arquivo, hein? É. Próxima vez que você vê. O sarubo, que eu já estive lá, né? A cabeçona do sarubo passa pelos corredores dos armários? Cara, a gente tem que dar uma puxagem. Às vezes o pessoal da manutenção... Legal. Tente passar graxa nos umbrais dos armários para a cabeça do sarubo deslizar e não te dá mais trabalho. Tá bom. Pode deixar. Para quem não conhece a cabeça do sarubo, põe aí na tela essa aqui, tá bom? Obrigado. Um abraço. Um abraço. Valeu, garotinho. Um abraço. Acertei? Acertou. O que a gente ganha depois se você acertar? Se você acertar tudo, já já você vai saber. Tem um prêmio. Eu tenho medo desse prêmio. Não, não. Vou dar uma dica. Você é um cara do esporte. Você faz academia. Claro. Tem a ver com isso o prêmio. Você vai gostar. Número 2. Esta pessoa é anão ou está de joelhos? É anã ou está de joelhos? Triste ela tá. Dá o zoom na cara lá. Triste ela tá. Fecha zoom. Ela que ela não queria tá lá, a gente já sabe. Se ela está em pé ou de joelhos, não sabe. É duas vezes o joelho. Não é uma criança, não. Pode abrir o zoom da minha cara? Dá o zoom. Acho que é uma criança, não é não? Acho que é uma criança. Olha, sendo criança ou não, gostaria de lembrar o nome do quadro. É anão ou está de joelhos? Está de joelhos. Pouco importa ser uma criança. Está de joelhos. Está de joelhos? Está de joelhos. Vem pra cá, número 2, por favor. Vamos saber em instantes se essa pessoa é uma criança. Não sei qual é a relevância da informação. E aí, tranquilo? Tudo bem? De boa. Você tá bem? Como você chama? Nicole. Nicole. Você veio de onde? Eu sou da Itac de Guianazes. De onde? Guianazes. Você veio com a plateia? Vim com a plateia. Você não tem cara de anã, Nicole. Não tenho. Pode voltar pra plateia pra você. Acertei, Geraldo. Acertou o Maicon Geraldo. Vamos lá. Mas agora é o número 3. Fecha, fecha mais. Fecha lá, fecha mais. Não em mim, em mim não. Em mim, nele, nele, nele. Olha aí. Ele acha que é diretor de TV? Ah, meu irmão. 11 anos de profissão. É, não. Pode botar aí, ó. Olha o tamanho da cartilagem. Ele não é rico de procurando o Nemo, sem dúvida. Vamos lá. É, não. É, não. Vem pra cá. Vamos ver. Vamos ver. Não sei. Às vezes engana. É, não. A cartilagem. Às vezes engana. Não sei. Às vezes a gente pegou alguém. É, não. E aí, pai? Pela onde? Como você chama, meu irmão? Você tá bom? Aí. Como você chama? Tiago. Tiago. É nóis. Somos o original Nanico. Original de fábrica. Isso. Boa. Você faz o que é da vida, Tiago? Eu trabalho com eventos. Go-go-boy também. Go-go-boy? Go-go-boy também? Dança, eu mando ele dançar então. Você já se conhecia da noite? Já, desde pequena. Engraçado ele, né? Mas então você já conhecia ele? Já se trombou, já se conhecia. Então você sabia que ele é não? Não vale, está no lado. Pode ir embora. Pode ir embora. Está no lado ponto. Beijo, garotinho. Está no lado ponto. Gente. Acertei. Tem uma comunidade toda que eu não sei se todo mundo se conhece. É a quadrilha organizada, irmão. Você não sabe de nada. A única quadrilha organizada de anão que eu lembro é do desenho da Penélope Charmosa. É verdade. Vamos lá. De boa. Número 4. Meu pai. Sobou bigode filhinho ainda. Meu pai, você viu bigode. Bigodinho? E se for uma mulher? Não, não é não. Apenas os pelinhos de buço. Não é não. Não é. Pode ser? Não é. Não, não é. Não tem nanismo, não. Acho que não. Tinha uma velha na minha rua lá que tinha bigode, a Valkyria. Quem não se lembra da Valkyria? Coitado da Valkyria. Quem está me assistindo agora é de Santo André, sabe do que eu estou falando. Tinha bigode e cavanhaque. Não, não é não. Não tem nanismo, não. Não é não. Não? Está de joelho. Está de joelho. Vem pra cá. Eu acho que eu errei. Eu acho que eu errei. Vamos ver se tem bigode. Lembrando que o jogo não é tem bigode ou não. Vamos ver. Pela demora. Ah, está de joelho. Vem, pai. De boa. Como você chama? Me chamo Enzo. Enzo? Isso. Faz o que da vida? Estudo. Estudo. Tem uma cara de estudante, né? Estudo é o quê? Escola normal. Escola normal, irmão. Quer fazer o quê quando crescer? Quero ser professor de educação física. Boa. Isso. Meu, pode dar o fora. Valeu. É isso. Meu, pai. Vai, mete o pé, moleque. Sai de fora. Vai, vaza. Sai de rolê. Ai, Danilo, meu. Deixa eu contar a história rapidinho antes de concluir o outro personagem ali. O Geraldo chegou algum dia e falou assim, Marquinhos, logo quando eu entrei lá, falou, Marquinhos, você vai ter que ir no show da Madonna, cara. Eu vejo umas coisas e a oportunidade vem e a gente tem que agarrar. Aí eu cheguei e olhei assim para o Geraldo e falei, Geraldo, nunca me vesti de mulher, cara. O que é que eu vou fazer? Aí ele olhou para ele e falou, você vai se vestir de Madonna e vai correr atrás da Madonna no show do Murumbi. Eu peguei e me vesti de mulher de Madonna e fui num calor à tarde, num show que ela fez aqui em São Paulo em 2012. Cheguei lá, cara, fui atrás dessa mulher e entrei no show. Quem disse que eu consegui falar com Madonna? Mas depois disso, meu irmão, eu tive um quadro no programa. Chamava? Chamava Desafio do Anão, na época. E aí? E todo dia eu tinha um quadro que eu fazia. Eu ia em vários lugares e eu ia fazendo as matérias. E aí eu falo para você, quando a oportunidade vem, irmão... Tem que abraçar. Pula em cima. É isso aí. Vai para cima. É assim que se faz. É assim que se faz. Mas o que isso tem a ver com o jogo? Vamos lá, número cinco. Presta atenção na cena, o infeliz. Presta atenção. Presta atenção. Pode chegar perto lá? A televisão engana. Nem Mato Grosso. Não. Presta atenção. Presta bem atenção. Olha a cartilagem. Olha a testa. Ele pode botar mais o rosto dentro do buraco? Você quer botar o quê no buraco? O rosto. Você quer botar o rosto... Você já colocou a cabeça ali no buraco, Danilo? Nunca. Vai lá, vai lá. Pergunta para o Geraldo. Vai lá, vai lá, vai lá. Você já colocou a cabeça no buraco do Geraldo? Acusação grave. Chama a Thumb e-mail, Danilo. Olha aí. Quero este corte. Já coloquei a cabeça no buraco do Geraldo. Este é o corte que vai dar muito acesso. Vai dar um hype, bravo. Vai lá. Pensa bem. Até agora só tinha um anão e temos... Quatro de joelhos. É o Percival de Sousa. Só tem esse aí? Tem mais. É o último. É ou não? Vem pra cá. Não é, pôs. Vem pra cá. O rosto engana, pô. Acertou! 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 Deixa o inglês dele. Deixa o inglês dele. É bom. Manda a mesma música. Fala. Love me tender, love me sweet, never let me go. É bom. É bom. É bom. Não é, pôs. Love me tender, love me tender. O esporteiro tem o maravilhoso dom de estar sempre de costas para a câmera. Vira pra câmera. Olha pra câmera. Uma, duas. Muito bem, acabou Tchau Tchau, valeu garotinho Vestido de Agostinho A bunda dele é pra dentro, né? A bunda dele é pra dentro O Adão Marquinhos acertou todas, hein? Eu sou fera Você é um cara do esporte Então como prêmio, você Vai ganhar uma cesta de basquete Para treinar enterrada Está aí, pode levar Ela é toda sua Vamos enterrar Vamos enterrar Vai lá, a bola tá lá, enterra Vai lá Vamos enterrar no Brasil Vamos enterrar no Brasil Filo, fila da bola Grande anão Marquinhos Obrigado por ter vindo Tamo junto Muitas enterradas pra você Muitas enterradas pra você E a vocês, muito obrigado Pela audiência Amanhã tem mais de noite, pessoal Valeu